Ele escorre sem parar Em busca de noção do Senhor Já não sabem escutar A voz do coração é gritar Contra a confusão Disseram que dinheiro te deixa mais feliz Bem mais feliz Eles dançam sem parar Em busca de noção do amor ou não Eu só penso em descansar A dor no peito e nada me faz lembrar Quanta confusão Disseram que é feliz quem ganha Mais por mês Mais de uma vez Eu penso assim A vida é muito mais Junte-se a mim E vem viver em paz 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 Vem viver em paz